E aí galera, eu sou o Pedro Filho e o vídeo de hoje é sobre esse carinha aqui, que é o cuboide 3x3x2 3x3x2 Pode estar percebido que ele é um cubo 3x3, só que sem uma camada Aqui tá faltando uma camada, é como se eu pegasse meu cubo aqui Meu cubo 3x3, só que tirasse uma camada dele Ele tem essas duas e essa aqui fica lá no meio Vamos lá então, o vídeo de hoje vai ser o tutorial desse cuboide aqui E algumas coisas antes de começar Se você não conhece meu Instagram e meu Discord, eu vou deixar aqui embaixo Se você me segue lá no Instagram e me pede amizade no Discord que eu vou aceitar Outra coisa, vocês podem pedir também, eu vou fazer, mas se vocês quiserem antes podem pedir Vou fazer o tutorial do cuboide 2x2x3 Vou fazer daqui a duas semanas, no segundo vídeo a partir desse E se vocês quiserem antes, pode pedir que eu faça na próxima sexta E na próxima sexta Vou fazer o tutorial do 5x5 Esse grandão aqui mesmo Se você quer ver o tutorial, vem na quinta Já me pediram pra fazer o tutorial desse cubo 5x5 Foi, se eu não me engano o nome do inscrito é Pedro Henrique E na próxima sexta vai sair o vídeo do tutorial desse cubo aqui Vamos lá então pro tutorial Começar aqui embaralhando Esse cubo aqui Ele é bem fácil Pode parecer que não Mas ele é mais fácil que o 3x3 Muito mais fácil Porque ele Ele tem uma camada menos E isso pode ser Às vezes Alguma hora pode ser que atrapalhe Mas Na maioria das vezes ajuda bastante E mais uma coisa sobre ele É que ele é bem básico Ele é Qualquer pessoa que gosta bastante de colecionar cubo Tem uns 50 cubos Quase certeza que a pessoa vai ter esse aqui E Ele também não é difícil de achar Qualquer loja de cubo mágico Um pouco mais famosa Ou pelas lojas da China Provavelmente vai ter Eu comprei inclusive da Z-Cube Se você não viu o vídeo De eu mostrando esse cubo aqui Fazendo o unboxing dele Eu vou tirar Aqui nos cards E na descrição Se você quiser ver Vai lá E Vamos lá então Pra começar Você vai ter que fazer os cantos Que os cantos na verdade são É Que não tem meio né Então você vai ter que fazer Essas Oito peças Pra fazer elas É simples Você vai pegar primeiro um lado Eu vou escolher o branco Você pode escolher o O Como é que chama? Amarelo também Não pode ser Verde Não pode ser azul Verde Vermelho Ou laranja Porque eles são lados Que ficam aqui do lado Então tem que ser o branco Ou 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 Meu Deus Amarelo Não tô lembrando o nome da cor Tá triste Vamos lá então Primeira coisa que eu vou fazer Juntar dois Cantos Peguei aqui E vou juntar Esses dois Laranjas Essa parte aqui É intuitiva Juntei aqui os dois Laranjas E agora Eu vou ter que colocar A peça errada aqui Tá vendo que tá a peça certa? Tá batendo as três aqui? Então Mas não pode Tem que tá uma errada Então eu vou colocar uma ali atrás E essa vai ser a base Pra colocar qualquer peça Você coloca Aqui atrás E desce Agora que ela tá errada Você vai pegar essa peça E colocar Aqui na esquerda E com essa peça na direita Você vai subir de novo Subiu de novo Vão tá as duas certas aqui E as duas certas aqui Agora é só Juntar Agora eu já tenho Os quatro cantos certos E o meio Vamos passar aqui então Para essa camada Essa camada aqui Pode ser que tenha Dois cantos Dois cantos certos, né? No meu caso não tem Se eu não tiver então Você vai fazer igual Eu tô fazendo Você vai pegar Por em qualquer posição Não tem nenhuma regra aqui Pode por em qualquer posição Contanto que o amarelo Seja em cima Vamos lá então O movimento é Duas na direita Em cima Duas na direita Volta acima Duas na direita Duas na frente Volta acima Duas na frente Em cima Duas na frente E aqui E aqui Em cima Duas na direita Duas na direita Duas na direita Duas na direita E agora Todos os cantos Estão certos Agora Como você Incrivelmente deve ter imaginado A gente vai fazer Os meios Vamos lá então Vamos lá então O movimento Ele vai trocar Essas duas aqui E é bem simples Nossa Peraí que toco o meu celular aqui Chegou a notificação Aí Vamos lá Hoje pra gravar um vídeo Tá bom hein Chegando notificação Tocando rojão Tem moto passando Vamos lá então O movimento é Duas na direita Duas em cima Duas na direita Duas em cima Duas na direita Duas em cima Só que claro que você não pode fazer assim Sem olhar Porque senão não vai trocar as peças que você quer Só fiz aqui pra mostrar Vamos lá então Vou achar duas que eu quero trocar É Eu vou querer trocar Vamos ver Essas duas aqui Que é Daí esse Esse Branco e azul Ele vem pra cá Pra cá Então Eu vou jogar ele lá pra trás E Agora pra cima Beleza E Fazer o movimento Duas na direita Em cima Direita Em cima Direita Em cima E Volto pra baixo Volto pra frente Ixi Troquei errado Pus no lugar errado Hum cara Qual que eu fiz Tá Sem problema Não tem nenhum problema Sem problema Vamos fazer de novo né Qual que é o problema Tô nem aí Tá Vamos fazer assim Eu vou abaixar essa aqui Colocar lá pra trás E subir Agora esse azul Vem aqui com os azuis E esse vermelho Vem aqui no vermelho Fazer o movimento Volto Tira ali Volto E Pronto E você pode estar achando difícil Esses movimentos que eu tô fazendo Mas é bem fácil É só você arranjar um jeito De pôr a peça no lugar que você quer Por exemplo Eu quero colocar Essa Aqui Então Eu vou ter que colocar Essa peça Esse lugar aqui Aqui atrás Pra daí trocar essas duas Ou colocar esse aqui Só que daí eu vou ter que virar assim Então é mais fácil Colocar esse aqui Como é que eu faço isso? Se tiver em cima Eu jogo pra baixo Levo pra onde eu Pra Debaixo de onde eu quero E subo Só isso Se tiver embaixo É mais fácil Digamos que Eu quero colocar Por exemplo Não sei É Essa Aqui Então é só Colocar pra baixo No lugar onde vai E subir É bem fácil Só você tem que lembrar disso Daí você vem aqui Vou aproveitar e já fazer essa troca Vou fazer a troca Só que agora você tem que lembrar O que você fez Eu lembro Que é Duas lá atrás E Ajeitar aqui Você tem que lembrar disso Porque Se você não lembrar Você vai fazer o movimento Ela certinha Vai trocar as peças Mas daí Quando você acabar De fazer o movimento Você não vai lembrar O que você fez E vai perder tudo Vai ter que começar de novo Porque você Você fez o movimento E não voltou Então vamos fazer Mais uma troca aqui Vou colocar Esse aqui Jogar lá pra trás Subir Trocar essas duas Direita Acima Direita Acima Direita Acima Duas lá atrás E voltar pra frente Agora é só Essas quatro aqui Vou primeiro trocar Vamos ver aqui Qual que eu troco Putz Mas é só fazer isso aqui Tem que trocar um monte Tá Eu vou colocar primeiro Essa aqui Abaixar Jogar lá pra trás E subir Fazer o movimento E de novo Vou botar Aqueles pré-movimentos Que eu fiz Beleza O vermelho já tá pronto Agora tá tipo Do Minerva E cara Esse caso aqui Realmente me nerva Me nerva Que piada ruim Esse caso aqui É chatinho Que vai ficar dois Um do lado É Mas a gente faz Vamos ver Eu vou colocar Esse Aqui atrás Então é só trocar Não vou precisar Fazer pré-movimento E agora Ficou só dois Mesma coisa Vou abaixar Tem que fazer Os pré-movimentos E voltar Os pré-movimentos E tá pronto O cuboide 3x3x2 É basicamente Isso o tutorial Não tem muito O que errar Porque é bem simples Mas se você tiver Alguma dúvida Você pode mandar Nos comentários Aqui do YouTube Que eu não recomendo Porque Aqui nos comentários Você não pode mandar foto Então se você tiver Alguma dúvida E quiser mandar Um caso Um caso Você pode mandar No meu WhatsApp Que eu vou deixar Aqui na descrição Também No meu Instagram Ou no meu Discord Mas agora Se você quiser Comentar qualquer outra coisa Comentar sobre o vídeo Falar o que você achou Você pode Tanto comentar Nos comentários Ou falar comigo No meu Discord Instagram Ou Whatsapp Lembrando que Nas próximas semanas Eu vou fazer Os tutoriais Desses cubos aqui 5x5 E o 2x2x3 Se quiserem Algum outro vídeo Podem também A mesma coisa Instagram Discord Whatsapp Ou comentário Eu vou ficando Por aqui E Tchau